Quando você estiver à frente de alguma coisa, por exemplo, à frente do computador ou à frente da mesa, sentado na cadeira, deve-se usar a preposição A. Por exemplo, eu estou ao volante agora, dirigindo o automóvel. Quando você está de fronte ao computador, você deve dizer, eu estou ao computador, sentei-me à mesa com crase. Agora eu vou virar à direita. É assim que você tem que dizer. É, algumas pessoas dizem às direita ou às direitas. Não, eu vou virar à direita também com crase. Estou ao volante, vou virar à direita.